Fala, galerinha! Beleza? E hoje aqui com um vídeo super rápido, mas para trazer uma super novidade aqui para vocês. No ano passado eu postei um vídeo falando que o Sonic Mania estava sendo portado para o Dreamcast por um fã bem conhecido na comunidade do Sonic, chamado Michael Fedeli. Bom, pessoal, finalmente, depois de um ano, nós temos um update sobre esse port e eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão. Bom, a gameplay que vocês estão assistindo agora está rodando diretamente no Dreamcast, pessoal. E dá para ver que o jogo está rodando super bem, né? O desenvolvedor gravou esse vídeo utilizando o ODE Terra Onion, mas ele falou que o jogo também vai funcionar normalmente pelo drive de CD. E como vocês podem ver, o jogo está bem fluido. O desenvolvedor falou que ele está rodando a 60 FPS na maioria do tempo, pois ele está utilizando a aceleração via hardware para renderizar os gráficos, pessoal. Então, assim, vocês podem esperar aí o jogo rodando perfeitamente no Dreamcast, incluindo as fases de bônus, que se vocês lembram de outras versões como no Nintendo Wii, as fases de bônus tinham algum slowdown, né? Mas no Dreamcast elas estão funcionando perfeitamente. Mas alguns detalhes ainda precisam ser corrigidos antes do desenvolvedor soltar a versão final. Como, por exemplo, o Sonic, quando ele cai nos espinhos, ele ainda não está morrendo. Então, não tem a colisão com algumas coisas. E também, o jogo ainda está sem som por causa de problemas de memória do console. Então, ele está tentando bolar alguma maneira de fazer com que o áudio caiba na memória do console para que a gente possa jogar aí com a trilha maravilhosa que tem o Sonic Mania. Nós já tivemos esse tipo de problema antes com o port do Mario 64, né? Que o jogo foi completamente portado para o Dreamcast, mas devido a problemas de memória, a gente ficou com uma versão sem áudio. Mas, como esse desenvolvedor está indo mais a fundo no desenvolvimento, né? Ele já está há um ano com esse projeto, então, assim, eu tenho quase certeza que ele vai conseguir arrumar uma maneira de inserir o áudio, pessoal. Mas, o que eu achei mais interessante é que o desenvolvedor liberou o código-fonte do projeto. Então, tem o GitHub aí do projeto, que eu vou deixar fixado no primeiro comentário. E quem estiver curioso e quiser se arriscar, você pode ir lá, baixar o código-fonte, compilar o que já tem, né? E gerar uma versão aí para você jogar no seu Dreamcast. Mas, rodar sem o áudio, né? E com esses bugs, eu acho que ainda não vale a pena, né? Só para quem estiver com muita curiosidade mesmo. Então, pessoal, isso é bem legal, porque, assim, caso o desenvolvedor desista do projeto, alguém pode pegar o código-fonte lá e continuar o desenvolvimento. Mas, eu não acredito nisso. Ele já trabalhou há tanto tempo nisso, né? Que eu tenho certeza que ele vai até o fim. Então, é isso, pessoal. Esse foi um vídeo rápido, só para trazer essa novidade aqui para vocês, né? Eu acho que a comunidade aí pode celebrar que esse projeto não foi abandonado. E está quase finalizado, né, pessoal? Acho que o pior já foi feito. Agora é questão de ajustes, corrigir bugs. E eu tenho certeza que, em breve, nós vamos ter aí muitas novidades. Então, pessoal, se vocês não quiserem perder essas novidades, se inscrevam aí no canal. E se você já é inscrito, deixa aquele like aí para o YouTube recomendar o vídeo. E deixa aí nos comentários também quais foram as suas impressões aí sobre o Sonic Mania rodando no Dreamcast, beleza? Agora eu vou deixar vocês aí assistindo um pouquinho do gameplay que foi liberado essa semana para nós. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal